Abertura Respira Voltou Respira e estica Mais um pouquinho Tira E brinda pra trás Olha a lua ali ainda, gente Bom dia, querida Falta dormir, amor Troca de lado Viu? Quem disse que a lua e o sol não namoram? Tem horário que eles namoram Olha aí, amor, pegando a lua e o sol também Voltou, desceu Põe lá embaixo Respira fundo Puxa direita Olha, tem que falar mais uma coisa Eu vou falar porque eu vendo o produto Tá? Troca de lado Eu fiz um teste comigo Pra ver se eu ia ficar dolorido Eu fiquei Claro que vocês vão ficar, meus amigos E não fiquei Você ficou dolorida, Vera? Das aulas da perna, braço Um pouquinho Eu não fiquei nada Sabe por quê? Era pra eu ter ficado Porque eu forcei bastante Mas a única coisa diferente que eu tô tomando Do café e do pó de guaraná É o sinedrol Respira E lá tinha escrito que ele diminuiria as dores musculares É verdade É verdade Era pra mim que tá com dor na costela Dor nos braços Dor nas coxas Porque eu tenho pego pesado comigo mesmo Virou Desceu É verdade Exatamente A Vera não parou Continuou, continuou, continuou O problema é que quando eu não dou aula na praça O pessoal da praça não tenta o lugar pra fazer Só em casa Troca Mas ninguém faz em casa Eu não faço em casa Tá ficando Agora que eu venho pra praça Eu não faço mais Tá vendo? Venho pra praça é difícil Eu tava ficando com preguiça Eu subi a ponta do pé Não, não subi ainda Sobe agora Subiu Subiu, sim Ah, subi essa? Então vai Sobe aqui Olha aí Porque a gente fica mais em casa Não, só de ginásio Não, mas é verdade A maior parte do tempo a gente fica em casa Respira E no colchão Ai, não pode Muito bom, muito arroz Respira Você ficou doloridinha, Cris? Não, né? A gente fica mais no escuro do que agora A Cristina, pra ficar dolorida Tem que fazer quatro horas seguidas comigo Vou te contar Segura Não, mas ela fazia Outra, você fazia Então, tinha uma época que a gente fazia De segunda a sexta Mas quase cinco horas de ginástica, não é? Ela tava junto em todas E daí eu parava a bicuíba Ela é louca Aí eu achei Eu já sou Achei uma pior ainda Vai, devagar, segura Ficou bonitinha aquela coisa Vai Vai e volta Pressiona a frente Frente e trás Assopra, respira Mais dois Isso Toma a quentidinha Que a gente vai andar pra lá e pra cá Já, já De novo Aí eu quero é queimar o corpo Aí eu quero é queimar o corpo Aí eu quero é queimar o corpo Agora eu nem quiser te virar O bolo dela tá mais Tá, o bolo dela tá mais Fecha Vai e volta Vai e volta Ó Ó Vem no meio Ela não viu ainda? Ah tá Vira Só um Vira, solta Olha a frente Vai Só pra resgira Só pra resgira Só pra resgira Isso Aí Balança Eu adoro aquela Mas não pode Balança Vamos aprender os passos primeiro Ainda nessa velocidade Devagar Tirou pra um lado Pro outro Voltou Tirou pra um lado Parou Devagar Vou mostrar primeiro Vou fazer devagar Devagar Foi E Aí abre Voltou Parou E volta Abre Abre De novo Voltou Abriu Vou fazer mais duas vezes Vai E Aí vai 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 aprender devagar Vai fazer devagar Depois Vai acelerar Última vez Um Abriu De novo Pra vocês aí em casa pegarem Porque o dia vai estar todo mundo junto Aí parou Aí parou Vamos no ritmo agora Ainda tá devagar Tá Respira Foi Acelerou Volta Abre Abre De novo Um Um Dois Aí Cristina Tá ótimo Da da Sebastião O negócio é tentar Mais um E vai Só mais um pouquinho Um Dois Três Quatro E cinco E seis Sete Oito Último Pra eu fazer Mais um Segurou Segurou É fácil Esse Tá Espera Vou mostrar Ainda Vem da barriga Vai andar pra trás Quatro Passos Só olha Só olha E cruza Olha lá Um Dois Três Quatro Chuta Chuta Um Dois Três Quatro Vamos um pouquinho Devagar Segurou Marchando Baixando Isso Espera Foi devagar Um Dois Três Chuta Chuta Um Chuta Um Voltou E um Dois Três Quatro Chuta Cinco Seis Sete Mais uma vez Voltou Um Juntou Chuta Voltou Chuta Voltou Vai Um Juntou Cruza Percebe Que na redação Três Quatro Dois Três Juntou Chuta Um Juntou Foi Voltou Olha lá Um Três Juntou Cruza Pra ficar igualzinho De novo Um Chutou Parou Chuta Lá Voltou Chuta Acá Voltou E Vamos acelerar Foi E Bem Facinho É sempre Tudo Muito Fácil Segurou 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 Quero mandar um beijo Pra Solange Carvalho Um beijo Pra você Minha querida Marchando 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 Ainda Vamos juntar O primeiro Com o segundo Espera Atenção Começando Pra lá E vocês Pra esquerda Cinco E seis Peste Saiu Não Voltou Voltou Agora Um Dois Três Quatro Repete Repete Cada um Repete Duas Vezes Vamos lá Pra trás Chutou Chutou Voltou Cruzou Mais uma vez Chutou Chutou E vai Cruzou E vai Pro lado Isso Isso Que bonitinha Vai Voltou Pra trás Isso Chutou Lado Lado Frente Chutou Cruzado Voltou Pra trás Lado Lado Chegou Na frente Chutou Cruzado Mais uma vez E vai De novo Isso Isso Vai lá Pra trás Bom dia Bateu Última vez Vai lá Trás Aí Segurou Vamos fazer o terceiro passo Tá Aquele velho Diagonal Só que tem um pai e bem Olha primeiro Tá Bem Facinho Vou ensinar Tá Parou Vamos devagar Pra todo mundo pegar Eu quero gravar essa coreografia na cabeça pra fazer lá no máximo um dia Devagar Foi Voltou Foi pra trás Ó Abriu Ó Foi De novo E foi Foi pra trás Voltou pra frente Agora Vai pra trás De novo Abriu pra lá Ó Voltou pra cá Foi Pra lá De novo Foi Já ia pra frente É pra trás Vai Abriu pra lá Abriu Fechou Abriu de novo Mais uma vez Só pra prender Vai pra trás Vem Vem Vai pra lá Vem pra lá Só mais uma vez Pra pegar mesmo Bom dia Vem pra trás Volta pra frente Vem pra trás Abriu Última vez ali Foi Maravilhoso Maravilhoso Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra cá Volta pra trás Vem pra trás Ai eu errei Eu errei Segurou Baixando Vamos tudo de novo Dá os três juntos agora Espera E aí eu vou ensinar E aí eu vou ensinar Dá voltinho De novo Hein Vai pra cá Cinco e seis E sete Foi Ainda tá só no aquecimento Hein Vai E volta Vem mais um Vamos lá pra trás Agora um Juntou Voltou Cruzou Isso Vai Devagarinho Dona Sebastiana Não para não Diagonal Foi Segurou Voltou Foi lá pra trás Abriu Fechou Abre E fecha E mais Foi Mais um Pra lá Aí Com um Dois E três E quatro Dois 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 Voltou E começa Tudo de novo Sobe Falta Só o último passinho Pra fazer Vai Vai E vai E vai De novo E vai Andou pra trás Agora um Juntou Lateral Andou pra frente Juntou Cruzado Mais uma vez Andou Juntou Lateral Foi Juntou Cruzado Aí Lá Segurou Voltou Voltou Abriu De novo Foi Voltou Fui Fui Mais uma vez Isso aí Aí Segurou Voltou Vai lá Muito bem Segura Que eu vou voltar O último passo Não é difícil É a voltinha Vou fazer Atenção Depois Vai Devagar Passando Devagar Deve Devagar E Um Dois E Três De novo Um Isso aí Parou Fisou Virou Fisou Parou Tirou Voltou Tirou Voltou Ó Percebeu Que quando eu faço A virada A perna Para aqui Atrás E aí Ela já sai Pro lado Tá O outro lado Essa é a ginástica Pra cabeça Hein Ó Não ficando nervosa Presta atenção Devagar E Ó Um Pisou Virou Pisou Virou Parou Sol Sol Juntou Sol Sol Vai lá E Um Vamos trabalhar A cabeça De novo Pisou Virou Virou Pisou Pisou Virou Pisou Virou Pisou Virou Última vez Do lado esquerdo Pisou 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 Virou Agora eu quero ver o negócio enroscar Segurou Vamos ver se eu vou enroscar Espera 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 Uma dica Atenção Atenção Pisou Pisou Viro Pisou Viro Ui Ui Vai lá Pisou Viro Viro Abriu Abriu Segurou Ui 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 Mais uma vez Olha lá Mais calminho Tipo Tô na discoteca só na paquera Olha lá Tô lá no cantinho da discoteca Se eu não aparecer eu vou hackar mais O negócio é tentado na Sebastiana Vamos voltar pro primeiro Segurou Segurou Vem De novo Tô Sai da queira Ai 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 vem Anda pra trás Tô 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 Segurou Voltou Abriu Voltou soltou repete, repete vai quase que eu me esqueci vai vir, soltou segura, segura malato, ampe mania malato, ampe mania malato, ampe mania vai piso, piso ai ai ai, segura e aí é isso ai, só no shape segura eu quero acelerar agora vai pegar dá uma paradinha, dona sebastiana ó agora vai duas séries pra cada lado e ai, vamos pro box espera passando pro cérebro entendeu o ritmo fui, segurou corridinha 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 olha o chocolate ai gente eita bem é pra isso que serve o doce, a pizza, o milk steak pra essa hora pra essa hora de agora espera que eu quero esperar outra música segura só pra fazer certinho, tá nem sei que música é segura na baixinha boa boa, boa, boa atenção 5, 6, 7 e saiu andam pra trás isso ai vai olha o diagonal abre o peçom repetiu um, 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 um foi, foi segurou pisou, virou passe o que eu quiser no meu próprio pé olha que beleza essa é linda vai Aí vai, Cris! Tomei! Tomei! Nossa senhora! Primeiro! Vai! Duas vezes cada passada, tá? Essa é a segunda! Foi! Foi! Vai! Visserada e capaz! Tapa na alma! Vou ter que assistir essa aula pra me colar coreografia de mim mesmo! Vai, vai, vai! Mais uma vez! Dois! Vai! Vai pra lá, Joninha! Vai morrer por aqui! Olha lá! Segurou! Segurou! Vai! De novo! Vai! Vai, Dona Sebastiana! Mexa esse quadril! Ui! Segurou! É a última! É a última! Vai! Vai! Vai, Cris! Vai, Cris! Ainda tem que ter assistente de palco! Vai! 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 Já não! Já não! Já não! Abriu! Aê! Vai! Uma vez! Ui! Uh! Vai! Quero lembrar essa coreografia hoje pra fazer lá! Pera! Pera que vai me ajudar lá! Pera aí! Quebrou um negócio aqui! Pera! Dá pra fazer o último, tá? Dê um forte na música! Pera! Deixa eu ver se eu tô me perdendo! Não tô me perdendo! Só pra fazer o último passo! Vai! Isso aí já não se mostra! Vai! Vai! Mais uma vez! Dois! Uh! Uh! Ficou! Ficou! Ui! Ui! Respirou! Aí me perguntaram! Mário, da onde veste a energia toda? É de vocês todos! E do sinedral agora! Para! Depois vai beber água! Vai! É só um pouco, tá gente? Isso! Vai! Não vai atrasar pra acabar a aula, hein? Até eu fazer tudo que eu quero! Ah! Vai! Até nove e cinco, eu acho! Criuzando! Vai! 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 Criuzado! Essa é a hora de soltar a energia! Só não pode sair batendo em ninguém, hein? Pusseguiu! É pra fazer só aqui com a gente! Sete Mais oito Trocou sem lado Vem Vai Topo direto Vai Bota, bota Cruzado, vai Foi, foi, foi Vai, vai, vai Olha a vitamina B Ficou Topo do dedo Mais dois Proteste o rosto Trocou de lado E Em cima Direto Isso Força Só o braço direto Fico Eita Só o musicão Trocou E Prende essa barriga Prende essa barriguinha Vem fazer box pra gente Bate Está na direita Olha o toco direto A secretária já foi lá levar o castrão Olha lá Vai Vai Fui Fui Trocou de lado Aqui Segura Segura Fui Fui Puxa 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 Assoplou Respiro Olha o chute no queixo Agora Agora Foi Um Assopra Puxa Não perde tempo Chuta pro lado Segura Segura Um Segura O outro lado Calma Relaxa Relaxa atenção e vai junto Olha o lado agora Vai, e... Ui, parou, e... Respira 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 Bebe uma aguinha rapidinho Pega o colchão Afasta a perninha que eu vou fazer exercício para o nervo ciático Pra soltar esse nervo aí Só que é o seguinte O dela tá dolorido um pouquinho Se você estiver com uma dor que está intensa Como tá minha amiga Maria lá de Recife É Recife? É Não é pra fazer exercício enquanto a dor está existindo Porque se a dor está aí É porque o corpo tá regenerando Tá? Não é pra ficar insistindo em cima de uma dor Tem que esperar passar Pra poder melhorar Eu fiquei com uma distensão quase dois anos Que eu tava testando Terapia Bom... Chega de converser E vamos malhar pra fortalecer Ó... Sobe a pontinha do pé Respira Assobra Fazer meio de lado pra todo mundo entender o que vai acontecer com as costas Tá? Inspira Sopra Olha vai lá pra trás Queixe no peito De novo Inspira Solta Respira De novo Respira Assopra Subiu a mãozinha Tremeu a mãozinha Mentira Só queria fazer no ritmo da música Desceu Segura Tremeu Tudo mentira Segura aí Bom... Subiu Voltou Fica Respira Assopra Olha o queixo no joelho Força pra pôr esse queixo lá no joelho Força que ninguém vai se machucar porque ele tá bem quente Aí, voltou Relaxou Vamos fazer um balancinho aqui, ó Afasta um pouquinho mais a perna Mão no joelho Rebita o bumbum Foi, voltou Força E volta, de novo É o balanço da vovó Vai E vai Ela vive na cadeira de balanço, mamãe Olha aí Vai, voltou Aí ela fez uma cirurgia Tomou anestesia, ficou com medo de acordar E não conhecer ninguém, já pensou Bicha, quem é você? Sai daqui Aí, subiu Põe lá embaixo Segura Põe essa barriga lá no chão Tá maravilhoso Põe o peito lá no chão Olha a mãozinha lá atrás Entrelaçou Esticou Mesmo que não consiga Faz a tentativa da postura Já tá ótimo Subiu Aí, voltou Respirou Desceu Fechou Inspirou Foi lá embaixo Mais um pouquinho Aí, subiu Respirou Assoprou Assoprou Põe um pé em cima do outro Pé direito em cima do esquerdo Bem na pontinha Braço esquerdo lá em cima Braço direito lá atrás Segurou Segurou Puxa mesmo Puxa mesmo Prende a barriga Isso Puxa essa ponta desse pé Se der Vira Pra alongar bem embaixo Aí, voltou Trocou de lado Subiu Esticou Esticou Segurou Segurou Fica aí Sobe esse braço lá de trás Ele que estica o ciático também Vai Aê, voltou Respirou Assoprou Puxa a mãozinha lá atrás Sobe Respira Assopra De novo Aí, mais uma Voltou Subiu Cruzou Puxou 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 Abriu Lá atrás Ó Dona Lita Agora tem o meu Puxa Aí, voltou Trocou Subiu Abriu Segura lá Puxa bem a perna Respira Aí, voltou Virou Segura aqui comigo Respira Assopra Respira Assopra Inspira Pé segunda Bom fim de semana Assopra Ó, apoiou a cabecinha lá Vem embaixo Apoia a cabeça aqui embaixo E empurra Igual fazer trabalhaça Aê, voltou Apoiou a ponta do pé no chão Esticou Segura lá Fica 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 aí Fica aí Isso, fica Tirou sua perna direita do chão Manda lá em cima Cai pra trás, ó Joga lá lá pro lado Isso, segura aí E vai dobrar o pé Estica a perna Segura Respira Isso Voltou Dobrou o joelho Ficou lá embaixo Respira Assopra Respira Subiu de novo Esticou Ficou lá em cima Pé na esquerda Esticou Virou Ficou Infeccionou o pé Esticou Infeccionou o pé Põe lá embaixo Põe lá embaixo Fica aí Olha uma mosca Bem ali Sai daí Sua nojenta Isso A perna que está esticada Dobra Estica lá Subiu o braço lá em cima Relaxou Voltou Trocou de lado Desce Desce primeiro Segura Respira Meu Deus Olha onde tem cabelo aqui Subiu Esticou Esticou Foi lá embaixo Fica Fica Dobrou Subiu Subiu Inspira Sopra De novo Aí Voltou Tirou Relaxou De novo Atenção, subiu aqui Estendeu a direita lá atrás Passou a esquerda mais pra dentro E abaixou Bem lá embaixo Esse aqui é bem específico pro ciático Isso Joga o tronco lá na frente Respira Assopra De novo Olha Peraí, deixa eu vir pra cá Subiu o tronco Fica aqui em cima Olha a perna lá de trás Puxou Mão esquerda lá na perna direita Segura Ai, puxa Olha lá em cima Ai, a coxa Puxa, puxa muito Vai Olha a mosca visitante Tá lá ela de novo É aquela que ama a nossa aula Ai, voltou Voltou lá pra trás Trocou de perninha Puxou Ó Traz pra cá, pra dentro Esticou a esquerda Ai, é bom isso aqui Vai, alonga Ô meu Deus Cadê a toalha Tá lá já Sai daí, mosca Segura Subiu Fica lá Trouxe a perna Puxou Afemaria Vai É pra dar um nó Segura Ai, mas é bom Porque depois Desata o nó Todo do corpo Aí Voltou Tirou Respira Assopra De novo Essa aula você pode fazer No começo da sua ginástica No final da sua ginástica Antes de dormir Tá irritada, querida Faz a ginástica Segurou Subiu Fica lá Vem andando até o joelhinho Segura aqui Respira Olha pra cima A sobra volta De novo Mais duas Vai Subiu tudo Inspirou Apoia a moto Aqui atrás Jogou Segura Fica um pouco Perta o bumbum Respira E absorra De novo Aí Muito bem Voltou Ó Deixa essa mão aqui atrás Subiu Foi lá embaixo Puxa Olha no ombro Subiu Voltou Esticou Foi lá Desceu Subiu Voltou Subiu Subiu Junto a perna Solta De novo Mais uma Mais duas Sopra Segurou Namastê Maravilha 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 Maravilha